O Rodrigo Otávio dos Santos, mais conhecido como Scammer também, né? Ele tem uma coleção de quadrinhos enorme, então a gente veio aqui conhecer um pouquinho, falar sobre anos 80, vinil também, CD, Blu-ray, DVDs, mídia física como um todo, e falar um pouco desse boom da nostalgia, né? Comparadas, décadas. E quero aproveitar, né? Pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar, né? Do Rebovina. E também aproveitar e deixar seus comentários aqui pra gente, seguir a gente no Instagram e curtir a gente no Facebook. Um abraço pra vocês e até! Transcrição e Legendas Pedro Negri Como que você começou a sua coleção de quadrinhos? Tá, como que eu comecei? Porque assim, o que que é uma coleção? Então a gente começa com essa pergunta, né? Eu aprendi a ler por causa dos quadrinhos. Então, assim, eu sempre tive muito gibi perto de mim, em casa e tal. Mas o que que é coleção? Coleção é a hora que você fala. Eu vou guardar essas coisas de uma forma relativamente determinada, assim, sistemática ou alguma coisa parecida com isso, né? Eu vou guardar isso porque eu sei que pra mim isso tem uma importância. Porque assim, se não, quando você é criança, você tem muitas coleções, né? Ah, tem coleção de carrinho. Mas quantas tem? Cinco. Mas você não tá ali querendo realmente guardar aquilo pra posteridade. Eu acho que eu comecei a pensar em guardar pra posteridade, em... Sistematicamente comprar e guardar pra ter as coleções, mais ou menos quando eu tinha uns 10, 11 anos. Mais ou menos, né? Eu lembro de alguns gibis que eu comprei na época e tal. Eu falei, pô, eu preciso guardar isso. Que era uma preocupação que eu não tinha antes. Provavelmente, talvez meus pais tivessem essa preocupação. Minha mãe mais, né? Meu pai bem menos. Mas aquela coisa do eu quero isso e eu vou guardar foi a partir dos 10 anos, mais ou menos. Eu acho que começou com o meu interesse pro quadrinho de super-herói, né? Porque ainda que eu... O primeiro quadrinho que eu li, por incrível que pareça, que eu li, que eu me lembro, foi um quadrinho de super-herói. Que é um dos principais da Marvel, que é a morte da Gwen Stacy. Porque eu tenho um tio, meu tio tem 7 anos a mais do que eu e ele foi... Eu morava em Brasília. Meu tio foi pra Brasília visitar. E deixou esse gibi lá. Sem capa. E eu li e eu me lembro de terminar de ler chorando. Porque a mulher tinha morrido, né? Sim. A Gwen Stacy morreu. E aquilo me tocou de um jeito que eu falei, eu preciso disso pra viver. Eu preciso desse negócio pra viver. Né? Essa coisa aí encapsulada dessa forma, né? Com requadros, balões e histórias deslumbrantes. Eu preciso disso pra viver. Mas até aí eu não pensava em colecionar. Eu acho que a coleção, ela veio mais tarde, quando eu já tinha uma ideia do que era guardar as coisas. Daí eu já morava em Curitiba. Eu já devia ter uns 10, 11 anos. E eu me lembro que eu tinha um armário. Meu armário. Onde eu guardava meus gibis. Então, começou acho que mais ou menos aí. Lá pelos 10, 11 anos. Eu peguei um gibi aqui que lembra um pouco dessa época. Que esse aqui, é legal que tinha as datas antigamente. Ele é de 85. Eu tinha 10 anos aqui. De setembro de 85. Então, eu tinha 10 anos e 7 meses. Quando eu comprei esse aqui. Eu me lembro de ter comprado. Eu me lembro de eu guardando ele na coleção. Então, assim. Esse foi um dos que sobrou. E junto com esse, tem mais uns 2 ou 3 que foi quando eu comecei a colecionar. Foi aqui. Então, mais ou menos assim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso. Esse é um dos que são especiais pra você. Pra mim, é. Tudo bem. É especial mesmo, de verdade. Porque é os X-Men da Marvel com os Novos Titãs da DC. Nunca mais isso aqui vai acontecer. Verdade. E você possui outras coleções, assim, que também é relacionada aos anos 80, 90? É, eu tenho uma coleção interessante de discos, de vinil e CDs. Ela é bem menos do que isso aqui, né? Aqui eu tenho 4 mil e tantos. Quase 5 mil, né? E coleção de discos não chega a... Acho que tem 700. Sabe? Um pouco mais de 10%. Mas eu tenho... Tenho uma breve coleção de filmes, que deve dar uns 150, mais ou menos. Mas nada comparado com isso aqui. Sim. Seria DVDs? DVD, Blu-ray. Ah, sim. VHS, não. VHS só tem os 3 da Star Wars. Ah, sim. Do Guerra nas Estrelas. Porque tem escrito Guerra nas Estrelas, não é Star Wars. De tão antigo que é. Ah, sim. Mas ficou na coleção, né? É, ficou ali, deve estar tudo embolorado, mas nem cabe no armário, porque ele é mais alto. É grande, né, a caixa. E também, né, videocassete. A gente indicava que não utiliza, né? Na coleção de vinil, o que você mais se identifica, assim, em colecionar? Nos discos, se seria algum tema de filme ou algum gênero musical específico? Heavy metal. Heavy metal, ponto. Eu sou um cara do metal. Muito metal. Heavy metal, metal. É isso. Ah, quais bandos, assim, específicos? Ah, eu tenho a coleção completa do Black Sabbath, do Iron Maiden, Judas Priest, essas coisas e algumas coisas um pouco mais... Ah, eu tenho alguma coisa do rock dos anos 80 no Brasil, porque a minha tese de doutorado foi sobre isso. Ah, sim. Então eu tenho quase tudo que eu usei na tese, eu tenho em vinil também. Aí tem algumas coisas, sobretudo da Legião Urbana, né, os 3 primeiros discos que eu acho muito legais, estão em CD. E alguma coisa do Titãs está em CD. O resto está tudo em vinil. Ah. Consegui tudo isso em vinil. Sim. Chegou aí algum show dessas bandas? Todos. Legal. É, deixa eu ver. Em relação, assim, como o nosso canal se chama Rebobina, né, o que você gostaria de rebobinar dos anos 80, 90? Filme, é... Uma boa pergunta essa, hein? Músicas, né? Mas você está dizendo assim, rebobinar no sentido de fazer diferente ou a minha sensação de estar lá? É, a sua sensação de estar lá. Ah, às vezes, desse apego saudosista mesmo. Ah, tinha aquele filme que eu gostava, eu assistia naquela época, alguma música que me remete, né, aos anos 80, 90. Pra mim, a coisa mais engraçada dos anos 80, é que naquela época as crianças iam a pé pra escola. Então eu ia a pé pra escola e tinha uma banca de jornal. E naquela época você tinha só esses jibis, opa, caiu aqui, só esses jibizinhos assim, né? Sim. Formatinho e tal. Então você tinha, no máximo, uns oito por mês. No pau do goiaba oito. Aí eu chegava lá no tio da banquinha. Ô, chegou os novos titãs? Ó, chegou. Aí eu comprava. Isso era dia dez. Obviamente o próximo só no outro dia dez. Era uma vez por mês. Não. Dia onze eu chegava. Chegou os novos titãs? No dia doze, chegou os novos titãs? No dia treze, chegou os novos titãs? Cara, coitado do moço. Coitado daquele moço da banquinha. Tinha que aguentar todo dia o moleque perguntando se tinha chegado. Eu disse que é óbvio que ele não ia chegar, porque é uma vez por mês, não sabe contar. Então, essa é uma lembrança muito querida que eu tenho. Mas eu tenho muitos. Eu curti demais. A minha infância, adolescência, eu curti demais. Então, uma coisa que me dá saudosismo é ter tempo de ler e reler. Esse quadrinho aqui que eu peguei dos X-Men com os novos titãs, eu fui gravar um vídeo sobre ele esses dias e eu lembrava quase todas as falas. Eu fico pensando, quantas vezes eu não li isso? Sim. E hoje em dia você lê uma vez e deu, porque você não tem tempo de ler a segunda. É muita informação no nosso dia, muita coisa ao mesmo tempo. Isso. Muito lançamento também, o que é super legal. Sim. Mas ao mesmo tempo você tem menos chance de fruir a obra. E claro, você tem 12 anos, o que você faz da vida? Você vai pra aula, você não presta atenção em nada. Sim. Vai pra casa e fica comendo, porque adolescente come, que é desgraça. Come e lê gibi, só. É. Então eu sinto falta disso, desse tempo pra me dedicar à obra. Sim. Sem interrupção, sem celular. É, naquela época já não tinha tanta tecnologia. Não, não tinha nada. É, não tinha nada. Não tinha nada. Depois que foi... E ao mesmo tempo a gente tinha muita liberdade, né? Uhum. Sim. Porque assim, a minha mãe saía, meu pai ia trabalhar, a minha mãe saía e eu ficava porra, a tarde inteira em casa lendo gibi. Uhum. E eu, né, obviamente aos 48 não tenho mais esse tempo. Sim. Isso me dá um certo saudosismo. Saudosismo dessa época. Você se considera, assim, um estudioso dos anos 80? Sim, né? E essa... E quais você acha, né? O que você acha que foram as principais transformações em relação ao comportamento, estilo, cultura, tecnologia, né? Que a gente citou agora também. Sim, eu sou um estudioso dos anos 80. Tenho uma tese de doutorado sobre os anos 80. Eu escrevi 474 páginas sobre os anos 80. Então dá pra dizer que alguma ou outra coisa eu devo saber, né? É... E assim, o que que mudou? A minha tese, ela é de 85 até 90. Uhum. Porque em 85 o governo muda, né? Um governo militar que cerceava liberdade, censura, todos esses problemas. Mas, de repente, né? Que não foi de repente, obviamente, em todo um cenário construído, de repente, passa pro governo civil. E daí, tudo se abre. Né? Depois, com o governo Collor, que foi um lixo, mas abriu as importações, se abre de novo, a partir de 1990. Mas, na década de 80, a gente tem uma liberdade que os jovens no Brasil nunca tiveram antes. Né? A juventude se forma nos anos 80. Sim, existia o jovem dos anos 70, 60 pra 70. Mas esse jovem dos anos 60 pra 70, era o jovem engajado politicamente. É o cara da UNE, é o cara da UPI, é o cara que vai brigar contra a ditadura. É um tipo de jovem. O jovem dos anos 80 já não tem mais por que brigar. Então, ele vai trabalhar a própria cultura. Ele não vai mais brigar contra o sistema. Aí, ele vai falar dele próprio. Porque o jovem dos anos 70, ele tá... Tudo o que ele faz, é só você ver Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, esses caras tão falando pro outro. Tão falando do outro. Tão com raiva do outro. Tão combatendo o outro. Que é o governo militar. A ditadura, todas as censuras e tal. Nos anos 80, isso não tem mais. E daí, você volta pro intimismo. Quem sou eu? Qual o meu lugar do mundo? O que acontece com a rapaziada que tá ao meu redor? Então, o jovem muda... Claro, a sociedade inteira brasileira muda. Mas é que eu estudei o jovem, então eu falo disso que eu estudei. Mas muda de tal maneira que se você transportasse um jovem dos anos, sei lá, 1975 pra 85 direto, ele não entenderia o que tava acontecendo. Porque é outro mundo, né? E são outras ânsias, são outras formas de encarar. Então, tem uma mudança muito radical na forma como o jovem se vê. E quais são as suas agruras. Porque antes a agrura é contra o outro, contra o governo. E agora? Poxa, nos anos 80 a agrura é a minha namorada, o meu... O que que eu faço comigo mesmo, as minhas inseguranças. Então, se vira mais pra dentro do que pra fora. É só você pegar as histórias em quadrinhos. Você tem... Na década de 70 são os chargistas, né? Você tem o Jaguar, você tem o Milor. Milor é mais frasista, mas também desenhando. O Ziraldo, toda aquela questão política, vira pros anos 80 quem que você tem? Angeli, Laerte, Glauco. Que são os caras que tão só sacaneando, sabe? São só... Vamos sacanear com tudo e com todos. E antes não, antes você tem um objetivo, um inimigo. Então, isso deu uma mudada bem boa, assim. Em relação a hoje em dia, né? De tudo que a gente... Ah, sim. Em relação a hoje em dia, daí é outro papo, né? Se quiser. Tá grande, mas... Deixa eu ver... As compras, né? De quadrinho, vinil, os CDs... CDs também você possui? Possui, né? Você realiza, assim, em Cebo ou loja... Ou é só online ou loja física também? Quais são os seus locais, assim, que você mais compra, né? Bom, vinil não dá pra comprar online. É uma coisa que não dá, você tem que ver, né? Porque o vinil é um troço muito frágil. Então, você tem que ver, olhar. E, claro, compra online de vinil, o cara tá pedindo um bilhão de reais por um disco que, sabe? Com capa rasgada. Então, não dá. Aí, o que eu faço? Em relação a vinil, eu tenho algumas lojas especializadas em Curitiba, né? Tem a Sonic do Horácio. E, principalmente, tem a feira de vinil. Uma vez por mês tem uma feira de vinil. Aí você vai lá, consegue meio que barganhar o preço. Vê o produto, abre, olha... Hum, arranhado, não dá. Hum, esse tá bom, ó, só que tá muito caro. Será que... Então, o vinil é mais ou menos assim. CD e Blu-ray, DVD, aí eu me arrisco a comprar online também. Mas eu compro bastante na Let's Rock, que é uma loja que tem aqui em Curitiba, de CDs, né? CD, camiseta, órgão, coisa... No centro, ali. Isso, na galeria Júlio Pinheiro. Isso. E online, né? Dá pra importar também. Às vezes eu me arrisco a importar. Só que importação também é meio complicada. Porque às vezes eles param na alfândega, aí fica sete meses, né? Aí você já esqueceu o que comprou. Aí aquela vontade que você tinha de ouvir já até passou. É. Né? Hum, hum. Demora também pra chegar, né? É. Daí eu acabo... Eu acabo comprando ou na Let's Rock ou em alguns cebos, né? Hoje em dia a maior parte dos cebos de Curitiba tem CDs. Tem bastante. Não tem vinil, mas tem CDs. Hum, hum. As feiras de vinil tem na Travessa, ali na... Tem, isso. É assim mesmo que eu vou. Aham. É. A gente já foi lá gravar também. É, deixa eu ver... Ah, tem algum item que você... Dentro da coleção, né? Tanto de vinil como de quadrinhos que demorou mais pra conseguir? Que daí foi mais difícil? Agora eu não sei como é que vai fazer com a sua câmera aí, mas eu posso mostrar. Que é essa coleção do Snoopy que eu tenho ali em cima. Ela levou 12 anos pra ficar pronta. Hum. Desde o primeiro ela é toda importada, né? E... E ela são... É todo... Todo Peanuts. De 1950 a 2000. Todas as tiras. Todas. E isso levou 12 anos pra ficar... Pra ficar pronto. Nossa. Né? Você vai comprando anualmente, assim. Um outro item interessante tem um livro lá em cima do 2001, Odisseia no Espaço. O livro, né? E o livro, ele é... Tem a mesma proporção do monólito, do filme. E o livro vem com o osso. Aquele osso que o macaco joga pra cima e vira a nave. Vem com o osso também, que é da editora Aleph. Nossa. Que é bem legal essa edição também. Assim, foram feitas só... Acho que 500 e nunca mais. Hum. Mesmo porque deu um puta de um problema e não tem mais como fazer. Sim. Então, também é difícil. São raridades que tem na coleção mesmo. Aí tem mais uma outra coisa aí, que dá pra pensar. Tem aquela coleção completa do Príncipe Valente, que saiu aqui no Brasil. Tem toda a coleção do Lobo Solitário. Tem algumas coisas interessantes aqui. Bastante, né? Bastante. Embora essa mídia física já não seja mais tão a preferência do grande público, que prefere mais a digital, para os colecionadores tem essa grande importância de você ter o objeto físico. como que você vê essa transição, assim, do físico para o digital? Tem muitas pessoas que ainda compram? Você acha que é mais colecionador? Não, é só colecionador e com... Assim, quadrinhos, em especial, é uma coisa que não é bom no digital. Para você ler legal no digital, você tem que ter um tablet bacana. Daí você tem o Social Comics. Quem está assistindo aí, pode dar uma olhadinha lá no Social Comics. Que você paga... É tipo a Netflix. Você paga uma mensalidade e pode ler o que você quiser. Mas, para mim, ler num tablet não é confortável. Do meu ponto de vista, se eu estou num computador, quer dizer que eu estou trabalhando. Sim. Se o computador está ligado, eu estou trabalhando. Se eu vou relaxar para ler, é um produto físico. Mas isso, claro, é uma pira minha. E eu tenho 48 anos, né? Você vai pegar um moleque de 20, ele não pensa dessa forma. Ele acha melhor, talvez, ler digitalmente. Porque se você pensar bem, o digital é mais prático. É mais prático. Na hora, sabe? Eu tenho o Kindle. Se eu preciso ler um livro, putz, preciso... Estou com uma memória aqui que tem um livro, mas... Vou lá no Kindle e está lá. Compre na hora, né? Não precisa estar procurando ali, né? Nem esperando, né? Então, para isso, é muito melhor, né? Não dá, não tem... Eu tenho certeza que é muito melhor. Eu não sou daqueles que ficam, ah, não, porque o papel é muito melhor, porque tem o cheiro. Sim, é verdade, tem o cheiro, mas não é tão prático. Sim. Né? Você vai pegar, sei lá, essa coleção mesmo que eu acabei de falar do Snoopy, são 50 anos. Pô, é inviável, não consigo carregar isso aqui. Ah, vou carregar... Não, é inviável, não tem como, né? Ela ocupa, sei lá, um metro e pouco de largura. Não tem como, né? Não tem, é só para... Mas eu posso comprar ela digital. E estão todas. Sim. E cabe dentro, sei lá, do celular, se quiser. Então, assim, o celular digital é muito mais prático. Mas eu que sou antigo, véio, para dizer, para ser mais preciso, eu acho que a diversão, o ler por prazer, está associado ao papel. Ler por prazer é o papel. Hoje pela manhã eu li 84 páginas de uma tese de doutorado da minha aluna. Não foi, é trabalho. Se eu estou lendo digital, é trabalho. Ok, é uma tese bacana, gostei, interessante, mas é trabalho. Não é diversão. Diversão, para mim, está associada ao papel. Então, é mais ou menos isso. Sim. E para coleção, você prefere ter o físico, né? Ter o... Não, sempre. Eu nem tenho nada de... Para não dizer que eu não tenho nada, tem algumas coisas dos anos 80, que não existe mais físico, aí eu peguei online. Só para dizer que eu li. Sim. Mas não é tão legal. Ah, sim, eu acho que você poder pegar a caixinha ou o livro, enfim, é outra coisa. Já não é. Não sei se você já chegou a ouvir no Spotify os blues dos anos 50, os jazz dos anos 50. Alguma coisa, sim, já. Os caras colocam com o... Original, né? Do disco. Mas eu estou pensando, mas para que tem isso se não tem o disco? Pois é. Não é. Daí a pessoa fica pirando que ela está ouvindo o disco, mas ela não está ouvindo o disco. Está ouvindo um arquivo MP3. E tudo bem eu ouvir arquivo MP3. A maior parte das pessoas, eu inclusive, não consegue dissociar o que é MP3 do que é um disco de vinil. Só se eu estiver muito, muito concentrado, eu consigo. Muito concentrado, eu consigo perceber a diferença. Mas se não, não. Se você botou a música ali só para escutar enquanto está fazendo outra coisa. Só que daí tem outra questão também que envolve, que é a fruição. Se eu vou ouvir música porque eu estou dirigindo, é uma fruição. Se eu vou ouvir música para prestar atenção, é outra. É outra. Daí o ato de colocar um CD e escutar para prestar atenção no MP3 é diferente. Tipo, quando eu saio de carro. Claro que eu tenho MP3. Saio de carro, boto no Spotify e vou do ponto A ao ponto B. Mas eu estou mal e mal escutando, estou pensando em outra coisa, pensando no trabalho. Sim. Quando eu estou em casa, eu quero escutar um CD, que eu tenho certeza que eu vou colocar ele lá e a minha relação com a música será diferente. Sim, que deve estar focado naquilo. Focado, isso. Isso. Prestando atenção. Como que você vê esse fenômeno retrô em relação a séries, filmes inspirados nos anos 80, 90, turnês agora de shows que vieram, os clássicos, remake de novela também. Esse boom, assim, nostalgia, que podemos dizer. Qual que você acha que é a explicação desse fenômeno que o pessoal se agrada tanto, né, para estar assistindo, consumindo, né? É que quem decide e quem consome era a criança. Então, assim, a pessoa vê, que nem o Pantanal, né, já que você falou do Pantanal. Quem é que assistia naquela época? Ah, assistiam os adultos e também as crianças. Essas crianças hoje têm o poder decisório de fazer a novela de novo. Então, agora está saindo muito, está saindo agora a saga dos enquadrinhos. Saga dos X-Men, saga do Batman, saga da Liga da Justiça, saga do Superman, saga do Demolidor, saga do Flash, que é justamente aquilo que a galera lia em 1988, 90, que é o pessoal da minha idade. Que naquela época, em 88, tinha 12, 13, 15 anos e hoje tem poder aquisitivo para comprar tudo aquilo que não tinha antes. Na época, não. Então, antes, para comprar um gibi, antes o gibi era mais ou menos o preço de uma passagem de ônibus. Então, o gibi era mais ou menos, aqui em Curitiba, uns 6 reais. Sim. Para transportar o dinheiro era outro, não era real e tal, mas é mais ou menos o preço de uma passagem de ônibus. Hoje, o mesmo gibi, ou ele é um pouquinho melhor, né, tem mais páginas, mas custa 40. Quem é que tem 40 pilas para dar no gibi? E não é aí um. Sim. Porque é a saga do Batman, a saga do Superman, a saga da Liga da Justiça, a saga do Flash, a saga dos X-Men. Eu estou esquecendo alguma, mas se for só essas 5, dá 200 reais por mês. Quem que tem essa grana, né? É. É quem lia lá nos anos 80, que hoje é um profissional e tem dinheiro e acha que isso é interessante de comprar. Uhum. Então, tem a ver com o ciclo de consumo, né? Uhum. Daqui a 10 anos, serão... Daqui a 10 não, mas daqui a 20 anos, serão coisas que a galera dos anos 2000, que eles terão 40, vão... gostava. Tipo, olha, esse negócio dos anos 2000, nossa, eu adorava isso, né? E agora eu posso... E agora eu posso usufruir com o meu dinheiro. Sim. Até a... da série, né? Do... A Stanger... A Stanger Things? Isso. Claro, isso aí. É tentar transportar a pessoa pra aquele mundo. Que remete à música, né? Sem falar que tem uma outra questão também da raça humana, né? Do ser humano, assim, que... A vida vai ficando mais difícil. Sim. Então, quando eu era criança, a vida era mais fácil. Uhum. Poxa, e se eu tivesse uma série que me transportasse pra quando a vida era fácil? Sim. Não tinha boletos. Exatamente. Não tinha boleto pra pagar, eu não tinha estresse. A minha mãe resolvia tudo, meu pai resolvia o quê? A minha mãe não resolvia, meu pai que resolvia. Sim. Daí, de repente, você fica mais velho e você tem que resolver as coisas. E, putz, eu queria tanto voltar pro mundo onde... Alguém resolver. Alguém resolvia. Uhum. Né? Aí você tem esse apelo nostálgico. A nostalgia é isso. Uhum. A nostalgia é a pessoa querendo voltar pro mundo mais simples no qual ela não tinha estresse. Uhum. Sim. Mas fora isso, a gente não pode esquecer que toda essa questão tem a ver com o dinheiro. Uhum. A indústria cultural que o Adorno já falava, você já deve ter estudado isso. O Adorno, Benjamin e tal, toda a escola de Frankfurt. Que é a ideia de que, olha, isso é um produto para vender. Uhum. Quem é que tem dinheiro? Ah, a galera que tem entre 40 e 50. E o que que eles liam, viam, ou viam naquela época? Uhum. Ah, tal coisa. Vamos lançar isso que vai vender. Sim. É verdade. É. É uma questão de dinheiro. Ninguém tá resgatando os músicos de jazz da década de 50. Uhum. Mas nos anos 70 eles foram resgatados. Pois é. Uhum. Só que daí aquela galera dos anos 70, que eram crianças de 50, já estão muito mais velhas e já não consomem mais. Uhum. Então, ah, deixa. E daqui a 30 anos, né, que vão estar em 2050, essas pessoas não estarão mais vivas. Sim. Então, vai sumindo. Uhum. E daí você vai fazendo uma peneira, uma peneira na qual só os melhores ficam, né? Sim. Verdade. Se você pensar, sei lá, a música clássica de 1600, quanto sobreviver? De 1800. Né, 1800 a gente sobreviver um pouco mais, mas vai indo, vai indo. Daqui a pouco você vai ter Mozart, Beethoven, Bach, só. E daí, lógico, sempre tem o cara que é o estudioso, e esse cara conhece as outras coisas, mas para um público geral, é isso que vai ter. E a gente percebe também a relação de moda, que nem o pochete, né, no teu uso. Questão de filme, né, a biografia agora que teve da Whitney Houston, né, trazendo para o ano 80. Isso, do Queen. Show agora, Curitiba, recebeu os Backstreet Boys, né, que é anos 90. 80, muita gente levou os filhos, e naquela época era criança, né, adolescente, então tudo isso. Então, o Backstreet Boys é uma geração depois da minha, a geração da minha irmã. Já é a minha. Isso, a minha irmã tem 34 anos agora. Ah, a minha idade. Então, para ela é isso, entendeu? Quando ela era criança ela não pôde ver, agora ela vai ver. Sim, é bem isso. E assim, a vida dela é bem difícil, mas naquela época era tão boa. Então, vou num lugar onde me transporte para essa vida boa que eu tinha. Aham, sempre vai ter aquele acolhimento ali, né? Isso, isso, aquela sensação, aquele... De bem-estar, né? Apertar quentinho do cobertor, né? Como diria a Lucy, a felicidade é um cobertor quentinho. É, é verdade.